A situação é tão boa, essa notícia é tão maravilhosa que merece até uma música. Atenção, o canal do Lopes Dilo informa a edição extraordinária que o Brasil amanheceu mais triste. O repórter da Band de televisão, minha gente, está repercutindo na weba, porque o repórter da Band comemorou a morte de três bandidos que foram assaltar. A Rocão chegou lá e papapá, e ele fez uma musiquinha, eu vou pôr o vídeo para vocês, está dividindo opiniões, você que gosta de bandido está triste, e você que não gosta está alegre. Eu mesmo estou chorando de tristeza aqui, minha gente, de tristeza mesmo, que os cabas estão lá nos Quintos Inferno, o repórter tem que ser promovido mesmo, parabéns, viu, repórter? Parabéns, né, produção? Parabéns para ele, opinião minha, tá, gente? Que fosse na sua casa, que eles fossem assaltar, matar sua família, o que você ia falar? O canal aqui agora é de reportagem também, tá, gente? Reportagem, reportagem séria, na tela, produção dos meus espíritos. A situação é tão boa, essa notícia é tão maravilhosa que merece até uma música. Começa assim. Três bandidos foram assaltar, uma residência aqui na fronteira, o choque e a rocam chegar e pá, 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 e os bandidos estão no inferno a queimar. E aí, minha gente, o que você achou? Eu achei muito maravilhoso. Ele devia ser promovido, né, produção? Devia, deveria, deveria ou devia, não sei como se fala. Pega uma florzinha aqui para pôr no caixão desses bandidos, safados, sem vergonha, que agora estão lá nos Quintos Inferno mesmo. É... O que faz aqui se paga, meu filho. Eita, mostrando a canela aqui, desculpa. Voltamos a qualquer momento com mais informações direto do canal do Lopes Dilo, doidão. Estão no inferno a queimar. Tchau, 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 tchau.